Olá, muito bom dia para você. Pois é, a oportunidade é para quem deseja aprender um pouco mais sobre áudio e vídeo e deseja atuar com isso. E quem vai explicar um pouco mais sobre como funcionam esses cursos é o Flávio Carlos, ele que é gestor da Gerência Regional de Educação. Muito bom dia para você. Bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Então, excelente oportunidade. Nós estamos com cursos de áudio e vídeo e também de rádio, TV e internet. Aqui na ETE, Nelson Barbalho. E aí nós estamos com inscrições abertas até o dia 24 de fevereiro. Quem pode participar? Então, esse curso é na modalidade subsequente. Então, são os estudantes que já concluíram o ensino médio. Então, você que concluiu o ensino médio tem essa oportunidade. Os cursos serão à noite, no período da noite e terá duração de um ano e meio. Como as pessoas que estão nos acompanhando agora podem fazer para se inscrever? Então, para fazer a inscrição, elas precisam ir diretamente para a Secretaria da Escola, da ETE, Nelson Barbalho, e aí levar os documentos à ficha 19, uma declaração de conclusão do ensino médio, RG, CPF, comprovante de residência e uma foto 3x4. Lembrando que os documentos, a cópia, ela precisa ser autenticada. O curso vai ser realizado lá na escola mesmo, Nelson Barbalho, e tem duração de quanto tempo? Então, acontecerão esses dois cursos à noite, no Nelson Barbalho. Eles terão duração de um ano e meio. E lembrando que nós estamos com quatro turmas, duas turmas de cada curso. Então, nós temos uma quantidade boa de vagas. Então, aí você que quer ter um curso técnico, quer inovar, ter um conhecimento a mais e também muito promissor para o mundo do trabalho, é uma excelente oportunidade esses cursos técnicos da ETE, Nelson Barbalho. Obrigado, Flávio Carlos. Conversamos com o Flávio Carlos, ele que é gerente regional de educação. Lembrando que os cursos são gratuitos e as vagas são limitadas. Só tem até hoje para se inscrever lá na escola técnica Nelson Barbalho. Está aí a oportunidade. Eu volto com vocês aí no estúdio, Rodrigo Miranda, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.